Polícia Militar termina com perturbação de sossego público, desordem, manobras perigosas e ato obsceno em rua, onde fica localizada uma casa de bebidas perto do Parque Ecológico. Através de várias solicitações, via o 9.0, pela vizinhança, né? O Cátio foi informado pela vizinhança desse estabelecimento comercial. Uma casa de bebidas localizada na Avenida Teófilo Dias de Toledo, no bairro Nova Matão, perto do Parque Ecológico, que estava ocorrendo por parte do público ali presente, vários tipos de desordens, como veículos que passavam estando com alto volume sonoro na casa deles, ninguém faz isso na rua deles ali. Motocicletas que provocavam aquele estouro no escape, na casa deles também eles não fazem isso, apesar que esses aí fazem. São tão bobos que fazem até na casa deles. gritarias, bebedeiras dos dois lados da via, enfim. Ainda beber, bebe quem quer, né? Mas aí você não pode prejudicar os vizinhos. Você não pode depois ir urinar no portão do vizinho do estabelecimento, que é o que estava acontecendo. Você não está nem aí. Imagina você chegando na tua casa e alguém urinando lá no teu portão, no muro da sua casa? Ah, não dá, né? Atrás dos caminhões, dos carros. Imagina o fedor que fica na frente da sua casa? Não dá, gente. Vamos se divertir, mas sem prejudicar o próximo. Não dá não. Não dá não, viu? O pessoal deixa o lixo jogado para tudo quanto é lado. Cuide do seu lixo. Cuide da sua garrafa, cuide da sua sacola, cuide do seu plástico, cuide do seu copo. Os policiais interditaram os dois lados da avenida Teófilo Dias de Toledo, sendo a ordem voltada à normalidade. Os condutores infratores foram autuados, levaram multa e a atividade comercial nessa situação foi encerrada. E mais uma vez, né, o boletim de ocorrência foi registrado por perturbação do sossego público, desordem, manobras perigosas e ato obsceno. Por quê? Os homens e as mulheres, não é só os homens não, fazendo suas necessidades fisiológicas no meio da rua. Participaram da ação aí o Cabo Giannini, o Soldado Lusiano, o Cabo Torrião, Soldados Conrado, Regiane Sandrini e também viatura aí do trânsito municipal. O pessoal foi com a tocha lá mesmo, né, e o Soldado Davi no Cade. O pessoal foi com tudo lá, pra poder resolver essa situação. É isso aí. Tem que se divertir, tem que dar sua volta, tem que fazer o que você quiser, desde que você não prejudique o próximo, né. Você não pode parar o carro na frente da casa de alguém, estralar o som lá e a pessoa dormindo, descansando, assistindo uma TV ou fazendo nada, lendo. E você escutando música pra você e pra vizinhança. E normalmente não é a música que o vizinho quer ouvir o que você tá ouvindo ali. Essas pessoas que extrapolam no caso, né. E aí E aí